NFT pra gente é uma grande oportunidade de aproximar a marca com vários tipos de público. Então a gente parte de uma premissa onde a gente recebe constantemente diversas mensagens de clientes, de consumidores, de apaixonados pela marca, de fãs da marca, pedindo imagens, pedindo fotos, pedindo comerciais antigos, pedindo posts, pedindo atividades da companhia relacionadas aos produtos atuais e muitos produtos da história. Com base nisso, a gente volta para um hábito antigo das pessoas que é o de colecionar. E o NFT dá pra gente, muito mais do que o fato de colecionar, o fato da exclusividade. Então a gente une a exclusividade de um produto Volkswagen, da história Volkswagen, desenhada por um designer da marca e entregue com uma tecnologia que é um NFT. Então o NFT é um token não fungível. Então ele é operado por um blockchain por trás, que traz em alguns casos uma imagem que é minha, ela é única. Só eu vou ter aquela imagem no mundo. Então, com base nisso, a gente entende que a gente poderia aproximar a marca de vários tipos de público, não só brasileiros. Então ela está na internet. Então se a pessoa entrar da Alemanha, por exemplo, ela consegue comprar um NFT da nossa plataforma, dos Estados Unidos. E essa é uma verdade. A gente tem muitas vendas para diversos países, que não somente o Brasil, e um sucesso. A gente coloca ela no ar e o volume de vendas foi bastante alto. Então a Digital Garage VW é uma plataforma de NFT, é um website tanto acessível pelo mobile quanto pelo computador ou por qualquer tablet, enfim. Você entra, você consegue ver todas as imagens que existem ali. Nós trabalhamos hoje de três formas. A primeira delas são imagens que tem em packs, como se fossem figurinhas, né? São packs com três ou cinco imagens de forma aleatória. Então você nunca sabe o que você está comprando, mas você sabe tudo que existe disponível. Você consegue ver, você consegue ver um preview. Por mais que quando você compra, né, esse pacotinho, você vê a figurinha num formatinho de figurinha, em muitos casos você vê uma imagem grande, né? Uma imagem que poderia ser um quadro quase como o que eu tenho ali de fundo. Uma imagem enorme. Que por sinal eu já ouvi pessoas que compraram NFT e mandaram fazer um quadro, né? Para colocar na parede. Mas hoje você pode ter packs de três ou cinco imagens. Além disso, existem leilões que são imagens únicas. Então em alguns casos a gente vai usar o mundo digital, né? Você vai poder comprar uma imagem e de repente essa imagem te dá benefício alguma coisa. Então a gente teve o nosso primeiro leilão que acabou ontem. Era um Gol GTI super especial, uma versão bem futurística. Esse Gol até voava, né? E a pessoa que comprou esse Gol GTI super futurístico, ela ganhou junto o acesso. Então ela vai vir a um dia na fábrica e vai passar um dia com todo o time do design da Volkswagen. Vai ver como a gente desenha carro, aonde é o estudo do design. Que é uma coisa que não está disponível à venda. Então esse foi o primeiro pack que a gente colocou no ar. Como eu falei, são packs de três a cinco figurinhas. O leilão único. A terceira fase que a gente lança nas próximas semanas é um marketplace. Então imagina o seguinte, eu comprei um pack de figurinhas, comprei dez packs e eu tenho algumas ali que são repetidas. Eu quero vender essas únicas exclusivas repetidas, eu posso pôr a venda no marketplace e as pessoas podem comprar ali dentro. Então eu crio uma plataforma de transação entre os usuários da plataforma, que é única. Então hoje a gente vende dentro de um ambiente exclusivo do Volkswagen. Cada vez que a gente cria uma coleção, existe um mote por trás, existe um planejamento por trás e o que eu posso dizer é que é uma plataforma que hoje ela tem início, meio e ninguém sabe quando ela será o fim. Até porque a gente tem muita história dos produtos que a gente já lançou e muita história do que a gente vai lançar. Então eu estou falando de milhares de produtos que nos abrem um leque bastante amplo. O resultado da plataforma. A primeira coleção GT e Pen & Paper foram lançadas no mesmo dia, no mês de abril, e elas esgotaram em algumas horas. A gente acreditava que o projeto seria um sucesso, mas acabou em seis horas. Em seis horas não tinha mais nada disponível. A segunda coleção, ela é um pouco maior, a segunda coleção que na verdade é a terceira, porque a primeira e a segunda foram lançadas junto, ela teve um prazo um pouco maior e o volume está acontecendo que é quando a gente lança a quarta coleção. Ainda não posso contar aqui, não vou dar um spoiler do que será a quarta coleção. Os leilões, eles são semanais. Então o primeiro leilão começou semana passada, acabou ontem, diria que foi um grande sucesso e a expectativa foi por enquanto bem atingida. Tivemos acesso de vários países do mundo, vendemos cards de NFT para vários países do mundo. São mais de 1.500 pacotes já comercializados, mas a gente pensa aqui numa aproximação. Essa não é uma plataforma que a Volkswagen cria dizendo, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso. A gente cria uma plataforma onde os preços são super acessíveis, são pacotes de 50 ou 75 reais, 50 de três imagens, 75 de cinco, e um engajamento bastante grande. Então a gente cria uma forma de aproximar a marca de todos os tipos de público. Para nós é um prazer poder participar de um programa como esse e ter uma inovação tão grande. Hoje somos a única montadora do Brasil a ter investido num projeto como esse. No mundo a gente vê algumas iniciativas, mas nenhuma focada no usuário. Uma plataforma que pensa literalmente no nosso consumidor. A marca Volkswagen, no próprio nome já diz, Volkswagen, pessoas. Então ela é uma marca feita por pessoas, é uma marca feita para pessoas. Quem sabe num futuro próximo, esse carro que é um NFT não esteja dentro do metaverso. Então acho que conheça a plataforma digitalgarysvw.com, acesse e colecione os seus cards do Volkswagen. Olha aí um pouquinho. Tchau, tchau.